a atuação do CIS naquela noite, foi uma ação policial, não só nós o dizemos, diversos membros ou ex-membros dos anteriores Conselhos de Fiscalização também o acham, quando o Conselho de Fiscalização era realmente um Conselho de Fiscalização e não um Conselho de Desculpabilização dos Serviços, o Frederico Pinheiro afirmou nessa CPI que o agente do CIS lhe tinha dito que era melhor entregar o computador a bem, senão poderiam ter problemas e que estava a receber pressão de cima. Recordo que isto foi dito sobre juramento e, portanto, para nós era evidente que devia ter existido aqui um princípio contraditório e esclarecer redividamente os factos e só após isso é que deviam poder existir conclusões cabais sobre os acontecimentos. A Iniciativa Liberal teve evidências de que outras competências do Conselho de Fiscalização não estavam devidamente, não estavam a ser devidamente executadas e por isso mesmo, sem entrar em grandes pormenores, fizemos um conjunto de perguntas e eu lancei o desafio ao Conselho de Fiscalização no início da audição para nos convencerem de que as suas competências estavam a ser exercidas com independência, com imparcialidade, com zelo e, infelizmente, não me conseguiram convencer e para mim torna-se muito evidente que este Conselho de Fiscalização não serve o Estado de Direito Democrático, não serve os portugueses e é necessário iniciar este processo de demissão deste Conselho de Fiscalização. Quer pelo comunicado dia 3, quer pelo comunicado que o Conselho de Fiscalização eximite, torna-se evidente que este Conselho de Fiscalização está mais preocupado em se proteger eles próprios do que proteger o Estado de Direito Democrático e proteger os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e parece-nos também evidente que este Conselho de Fiscalização já foi contagiado pelo vírus que contagiou o Governo e o Partido Socialista que não aprendem e nem se arrependem.